Abertura Abertura Chegou uma vida profissional de exterminação por causa da sua paz e sua cor Ficou cansado de tentar achar esmortes, comprou uma passagem de um greve salvador E lá cheio na vida, o maracan fez um brinco pro Goiadeiro que sempre falava O Goiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas não fui salvar Dizia ele, estou vindo da Brasília, esse país não está melhor no ar Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no lugar Ele de um ano aceitou suas propostas, ele não negocia numa jornal de final Ele de bom é que ficava em uma cidade sem tal, ele era de um país de natal E eu preciso ficar de vida, logo a pouco eu começo a trabalhar Com a bateria, a brinche de gato e queiro ganhava sem meu domínio da platina Seja a feria, fazenda da cidade, basta ver os seus pães, mas não é meu amor Seja a feria, fazenda da gente, é interessante até o neto, mas não é meu amor E no ano que vivia na Bolívia, eu vi muitas coisas que eu ia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia que o negócio iria começar E só do curso até a morte, não ganhava mais o dinheiro, não dava nem se alimentar Ele não via sete horas, eu me disse que era um sete, eu me disse que era bom, se a minha filha ia ajudar Mas ele não queria mais conversa, decidiu que o outro patroa ele nem se virar Ela morou, mas eu amei, se eu não sou, não sei se eu não sei se tem tanta coisa, só foi conversar E logo, logo, a cidade sobretudo da comunidade tem carulho morrer Desde o longo, sempre o tempo, o ritmo, o tempo todo, o estado que faz de alguém Pois a bolsa é famosa, pode que a nossa cidade é um outro dano e legal Mas o meu filho só e não vai a violência, mas a universidade começou a arruinar O primeiro rumo ele dançou e pro imperno ele fez pela primeira vez E hoje eu insistindo em seu povo e se puder ou melhor cê E as mãos! Pois a nossa vida separa do seu inúmero, o History do Federal Por conta, ninguém me parece proteito Que a McTac Thousands no spoon é venced real E o�it coun organizations no futebol ele ateu E os nossos detalhes debaixo dele, se atendeu De rochão de maria eu em Chegue uma menino ali no coração dele Inglaterra ao Santo Cristo prometeu Ele dizia, eu devia ser A vida dele voltou a ser Maria Lúcia, eu sempre vou te amar E eu fio com você, eu quero ter Eu me lembro assim, um dia vem na porta No som, um dia, um dia, um dia, um dinheiro na mão Ele faz uma proposta e declarou Se te esperam, a resposta, a resposta do João Não vou ter bom nome, boca de chão Nem falar de dinheiro, se eu não faço, não E não vou ter um general de pés de Deus E não vou ter dessa vez, eu vou curta a mão Porque é melhor que não saiu da minha casa E sabe que bom que eu esteja em disposição Mas eu te desmeio com ódio no olhar do velho E disse, você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou subir os consequências como qual Não é, não é, não é, não é Se o futuro era esse, eu queria não ter trabalhado Se beber, 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 beber Eu sinto que tinha outro, tá irá nos juntar Falou com o padre, que queria o parceiro Cometia dinheiro, que iria se virar Falou com o Brasil, foi tratado da bonita Cometia dinheiro, que iria se virar Cometia dinheiro, que iria se virar Cometia dinheiro, que iria se virar E já se cruzava só depois Cheguei quando o sol estava se afetar E já me vi a família e o seu recolheu Onde foi? Fechou como você dançada Não deixou nada E a pena que está a me arredar E tudo que estou lá Vou ganhar pra casa Eu vou me parar Eu vou perder a minha noite Já tem tempo de agente se cantar Chegado e tá só Ele chorou e foi feio Eu tenho que ser prazer também Eu tenho que ser pra mim Eu tenho que ser pra ela Ele foi Eu tenho que ser pra ela Eu tenho que ser O que eu faço é da televisão Cuidado junto com tudo ela deve ser Tu é uma hora em alta a razão E eu estava com o recorte As horas quando o povo se demora A bola só traz o rio Com o homem que está dando A ver as fotos que eu encontrei O que eu faço assim Sentir o que eu faço é o que eu faço E eu não quero assistir O que eu faço é o que eu faço é o que eu faço O que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço E aí, diria depois, eu vou a gente com isso e eu vou te ver O pedido da má que me deixou, eu sinto que eu, eu não vou te saber, eu vou ver E a outra energia da cidade, eu não tomei que eu, eu estou em casa e da minha vida E eu não consegui, eu não queria, eu não me abençoar, eu não me abençoar E eu não me abençoar, eu não me abençoar Só faz! Só faz! Sofrer! Minha pistola é de plástico Com o formato cílico Sempre me chamam de cílico Mas o que eu não sei? O meu andar é de plástico Com movimentos atóminos Com o formato cílico Com o direngue de fim Tanto bom era fácil Mas esse assunto é tão bicho O que eu não sei? O que eu não sei? O ser humano é fantástico Com o poder instigando-vos Fui pinga-horre no simpático Meio alojim creators São todo meu pãoaticor Com o meu pedaço fião de coisas Ontem eu era формê Mas hoje eu sou um rei Isso aqui mas também é gente Sai ataking pela gente Eu não vou me matar, você pode ser gástica Você é todo meu vizinho, eu não sei querer Eu não vou me matar, você pode ser gástica Você pode ser gástica, você é todo meu vizinho Eu não vou me matar, você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica Você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica Eu não vou me matar, você pode ser gástica